Fica ao lado do mercado orgânico e vende pescados a preços acessíveis. Vamos ver agora os comentários dos internautas nas redes sociais. Tem muita gente reclamando da queda constante de energia nesse período de chuva. O Valdir diz, sou morador da expansão do Setoró na Ceilândia. Hoje até 1h31m faltou energia duas vezes aqui em casa e são picos demorados. Vamos aqui o Mendonça. O Mendonça diz, mais um dia sem energia em Ceilândia Sul na QNM33. Obrigado pela participação Mendonça. A Brenda Caroline, em Braslândia não pode chover que fica sem energia. A gente liga na SEB e eles falam que não sabem o motivo. Mais uma participação de Braslândia, Marcos Antônio Gomes. Novo pico de energia na região de Braslândia e olha como fica. Ele até mandou um videozinho mostrando a luz, fica piscando o tempo todo. Que é algo até bastante inseguro. Então são várias as manifestações justamente criticando a falta de energia, os picos de energia. Sobre Ceilândia, a SEB informou que motoristas em acidentes de carro derrubaram dois postes de energia na cidade e quatro circuitos tiveram problemas por cabos partidos. Por isso, segundo a SEB, a falta de luz em algumas regiões. A previsão era terminar o conserto até o fim da tarde de hoje. Já sobre Braslândia, a SEB respondeu que não tem nenhum chamado em aberto, mas que regiões como a do INCRA também podem ser afetadas pelos problemas na rede de Ceilândia. Fica aí a resposta da SEB e as reclamações dos nossos internautas. A seguir, imagem ao vivo da plataforma superior da rodoviária. Veja aí, com bastante chuva, pouca movimentação, mas bastante chuva. Agora, 7 horas e 29 minutos, o DF2 volta já já. Bom sucesso, Últimas Semanas. Descobri um jeito de provar que o satanás burlesco é do Eric Feitosa, não do Diogo. Para encontrar uma pista que pode salvar a editora, Thaísa e sua turma invadiram uma antiga casa abandonada. Eu não quero ver um fantasma. Numa das vezes eu vou ter que falar para você que esse negócio de fantasma não existe. Tá bom, esse negócio de fantasma não existe. Daqui a pouco, bom sucesso. Agora você pode concorrer a prêmios incríveis toda semana sem sair de casa. Baixe o aplicativo ou adquira pelo site. Também disponível na função débito. Capital de prêmios, 3 anos, realizando os sonhos. A van liquida tudo, desafio dos preços baixos. Para chegar ao primeiro lugar, preço baixo é na van. Neste fim de semana, acondicionado Mideia 9.000 BTUs frio, só 10x de R$ 139,99. Samsung Galaxy A30s, apenas 10x de R$ 139,99. Toda loja em 10x sem entrada e sem juros para compras acima de R$ 500,00. No desafio do preço baixo, a van é campeã. Hoje, depois de amor de mãe, tá difícil competir com a realidade, mas o Zorra tenta. Em seguida... Eu e Cléo somos agora Angélica Gil e Cléo Gil, né? O primeiro programa do ano tá cheio de motivos pra você curtir até altas horas. É lindo começar um ano assim, com tanta gente que a gente ama. E logo depois, justo na noite mais bombada de Hollywood, o mundo resolve acabar. Parecendo até que algum de nós ganhou um Oscar, por isso que o mundo tá acabando. É o fim em Supercine. O segmento imobiliário do DF está otimista pra 2020 e espera um reaquecimento nas vendas. Veja na reportagem de Letícia de Oliveira. Pra onde a gente olha, tem obra em andamento. E as placas anunciam, vem mais construção por aí. Não é só impressão. 2019 termina com mais que o dobro de empreendimentos imobiliários saindo do papel na comparação com 2018. A indústria da construção civil voltou a crescer depois de cinco anos difíceis. Mais gente conseguiu emprego no DF. E o estoque de imóveis prontos à venda, que historicamente ficava em 10 mil unidades no Distrito Federal, caiu pra 3 mil unidades em 2019. Sinal de que tem mais gente comprando também. Os 30 lançamentos de incorporação imobiliária que nós tivemos em 2019, eles têm um VGV, que é o valor geral de venda de todas essas unidades, de 2 bi e 500 milhões. A nossa projeção é aumentar isso em pelo menos 30% pra 2020. Chegando aí próximo de 3 bi, 300, 3 bi e meio. Mas o crescimento não foi só no mercado de imóveis de alto padrão. Segundo o setor, a maior parte dos edifícios construídos aqui no DF é de apartamentos populares, como esse conjunto de prédios aqui em Planaltina. A batalha dos bancos que brigam entre si pra oferecer a menor taxa de financiamento, também tá encorajando a decisão de quem quer começar um ano novo de casa nova. Essa discussão, essa disputa, o beneficiado é a população. As pessoas que compraram imóveis, por exemplo, há 5 anos atrás, pagavam a taxa de juros superior a 12% ao ano. Hoje você tá reduzindo isso quase pela metade. Esse é o momento ideal pra quem tá pensando em comprar um imóvel. Começou hoje a indicação dos créditos do Nota Legal pra quem quiser abater no IPTU ou no IPVA. A indicação deve ser feita pelo site do Nota Legal e o boleto é gerado na hora, já atualizado com desconto. E atenção à mudança. Nesse ano, não é mais possível transferir os créditos para desconto no IPTU ou IPVA de terceiros. Os créditos valem somente pra quem tem carro ou imóvel próprio registrado no DF. O prazo pra indicação dos créditos termina no dia 31. Outra mudança. O GDF informou que neste ano não vai enviar os boletos do IPVA pelos Correios. O contribuinte deve imprimir o boleto direto no site da Secretaria de Fazenda. A maioria dos feriados deste ano vai cair em dia de semana. Contando com o 1º de janeiro, que já passou, são 11. Enquanto no ano passado foram 8. O que pra muita gente é motivo pra emendar e viajar. 2020 mal começou. E já tem gente de olho em algumas datas, digamos, especiais. Começou o ano, já tá de olho em alguns feriados ou ainda não? Sim, tô de olho, porque aí eu posso viajar pra São Paulo pra ver minha família. Ah, eu acho bom, né? Acho ótimo. Quanto mais, melhor. A lista de feriados é grande e muitas datas comemorativas caíram em dias úteis. Começou com o 1º de janeiro. Dia 26 de fevereiro tem carnaval. 10 de abril, paixão de Cristo. E dia 12, páscoa. 21 de abril, feriado de tiradentes. Cai numa terça-feira. 1º de maio, dia do trabalho, vai ser sexta-feira. E 11 de junho é feriado cristão de Corpus Christi. Tudo isso só no primeiro semestre. Eu acho que é muito vantagem, porque as pessoas podem aproveitar, viajar, entendeu? A gente tem oportunidade de conhecer vários lugares. Bom, voltando à lista dos feriados, no 2º semestre tem Independência do Brasil, que vai ser segunda-feira. 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida e dia das crianças, também numa segundona. 28 de outubro, dia do servidor, quarta-feira. Finados, também numa segunda. 15 de novembro vai ser domingo. E, para fechar a conta, o Natal de 2020 vai ser comemorado de quinta para sexta-feira. Segundo a Associação Brasileira das Agências de Viagens, do DF, as vendas de pacotes devem aumentar entre 12% e 15% neste ano. Como nos feriados as viagens normalmente são mais curtas, os destinos dentro do Brasil levam vantagem. O feriado chama a venda e o brasiliense, mais propriamente, gosta de viajar. Então, esse crescimento já é esperado, em função dessas datas. Nesta agência de viagens, acredite, já estão fechadas vendas de pacotes até o mês de outubro. O calendário repleto de feriados é um dos motivos para tanta compra adiantada. Já tem demanda para todos esses feriados. A vantagem de fechar antes é que você consegue pegar os pacotes, os melhores pacotes, e com preços bons. Quando se deixa para cima da hora, normalmente o valor é mais alto. Enquanto o setor de lazer está animado com os seriados de 2020, o comércio nem tanto. O presidente do Sindicato do Comércio, Varejista, diz que muitas folgas no meio da semana podem reduzir as vendas. Isso é péssimo, né? Nós temos 12 feriados e manter o comércio fechado de 12 feriados não tem como. Muita gente em Brasília viaja. E se não tiver nada para fazer em Brasília, vai viajar mais ainda. Agora as últimas notícias. O motorista deste carro vermelho bateu o veículo na mureta de separação entre as vias da ponte do Bragueto, sentido Lago Norte. Segundo os bombeiros, o motorista teve ferimentos leves e foi levado ao hospital de base. Ele dirigia sem nenhum documento pessoal e nem documentação do carro. Acidente agora há pouco na W3 Norte, no cruzamento da 504. O carro branco descia em direção a comercial da 304 Norte, quando, segundo testemunhas, o motorista do carro preto furou o sinal vermelho. Ele disse aos bombeiros que estava a caminho do hospital para buscar atendimento para a mulher dele, que foi picada por uma abelha e é alérgica. A mulher passageira do carro preto foi atendida no local do acidente por causa da alergia. Ninguém precisou ser levado ao hospital. Um ônibus tombou na BR-020, na altura de Vila Boa, em Goiás. Os 48 passageiros e o motorista tiveram apenas ferimentos leves. Eles foram atendidos no local pelo corpo de bombeiros de Goiás, mas ninguém precisou ser transportado para o hospital. O ônibus de turismo ia da Bahia para Formosa. Segundo testemunhas, chovia muito na hora do acidente. Esse foi o quarto acidente grave na BR-020, na altura de Vila Boa, em menos de duas semanas. A polícia militar apreendeu nesta madrugada mais de 9 mil comprimidos de anfetamina no engenho das lajes no Gama. A carga foi avaliada em R$ 90 mil. Segundo a polícia, os comprimidos foram comprados em Goiânia e seriam vendidos para caminhoneiros em Lusiânia, em Goiás. O motorista foi preso. Vamos ver mais mensagens nas redes sociais? Vamos lá. Começamos aqui pelo Vidal. Vidal, a insegurança é geral no DF, nas cidades e no campo ninguém tem mais paz. A inteligência das polícias precisa agir com urgência. Vamos ver a Cida Melo. A Cida diz, não existe ronda nenhuma, só se for por telepatia. Ela deve estar se referindo na questão rural lá que nós colocamos hoje em Planaltina. Boa noite, Júlio. BR-020 é realmente a rodovia da morte, diz Gilmar, que também é de Planaltina DF. Acabamos de mostrar esse acidente na BR-020. Rogério Rezende, se não existe segurança na capital do país, imagine na zona rural. Mais uma referência ao roubo na zona rural de Planaltina. Esse aqui não se identificou, nosso internauta. Boa tarde, uma falta de respeito com as pessoas. No Pessoa em Ceilândia, estamos sem energia desde as 9 horas e ligamos para a SEB e nada de energia até agora. Mais uma referência aos picos de energia que levam muitas pessoas a perder energia, não terem mais luz em casa. Infelizmente, a SEB continua prestando um péssimo serviço, desde novembro faltando energia. Agora, depois do ano novo, piorou. Falta de quatro a seis vezes por dia, sempre nos mesmos horários. PNorte, da quadra 5 a 17, é o Fernando mandando a mensagem para nós. Agradecemos a todos os internautas que sempre estão em contato com a gente. O DF2 fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma ótima noite e aproveite domingo. DF 2ª edição. Oferecimento BRB. Todo dia, um novo BRB. Em 2020, reinvente-se com a gente.